Música Salve rapaziada, sou Vika da Taverna de Sovika, beleza com vocês? Agora de cavanhaque O bodão deu uma saída Mas é isso aí, qual é o vídeo de hoje? O vídeo é especial, vamos fazer o filme O Rebuliço Sim, do Jaspion Jaspion que veio aqui, passou no Brasil em 1988 Isso mesmo, 30 anos, 30 anos do Jaspion Ele foi criado no Japão no ano de 1985 Teve um número de episódios de 46 pela TV Asahi Eu acho que essa é a pronúncia correta O criador foi a Toei Company E os brasileiros sim, sim, conseguiram fazer com que o Jaspion O Jaspion, se tivesse um filme aqui no Brasil, cara Que fez mais sucesso aqui no Brasil mesmo Coisa mais esquisita, né? Mas sim, vai ser produzida aqui no Brasil, cara Que legal, hein? Bacana pra caceta Mas é isso aí, o que eu vou fazer? Eu vou tentar cantar a abertura do Jaspion, né? Que é como se fosse uma forma também de agradecimento Pelos 400, 400 inscritos no canal Muito obrigado Agora, fiquem com o que? Com o Sofika cantando pra você Fica, seu Vika O fantástico Jaspion Ei você Preste atenção no que eu vou dizer Não vai ficar sozinho Sou o guerreiro Que vai te defender Contra toda maldição Não havendo solução Pra sua segurança Não temo entrar em ação A paz na Terra Em todos os planetas É como um sonho Que não pode acabar Jaspion Pela liberdade sou Jaspion Pela igualdade sou Eu juro, eu juro, eu juro Não vou falhar Jaspion Jaspion 30 anos, hein? Que emoção, o cara vai ser feito aqui no Brasil Ele vai lutar contra quem? O Bop? Mas enfim Ei você Preste atenção no que eu vou dizer Não vai ficar sozinho Sou o guerreiro Que vai te defender Contra toda maldição Não havendo solução Não havendo solução Pela igualdade sou Pela igualdade sou Eu juro, eu juro, eu juro Não vou falhar Jaspion Jaspion A paz na Terra Em todos os planetas É como um sonho Que não pode acabar Jaspion Jaspion Pela liberdade sou Jaspion Pela igualdade sou Eu juro, eu juro, eu juro Não vou falhar Jaspion Yes A homenagem singela Aos 30 anos Jaspion Enfim E que vai começar Logo, logo Nessa bagaça aqui do Brasil As gravações Eu não vejo a hora De poder assistir Esse filme no cinema Sim Sim, é um filme BR Mas eu acredito Que vai ser bem feito Vou acreditar nisso aí Da melhor forma possível Certo? É isso aí Gostou do vídeo? Se inscreva no canal Ativa o sino É Por quê? Por quê? Por quê? Aqui a loucura acontece E cadê a bebida? Cadê a bebida? Deve ter um outro planeta Junto com Jaspion Dailion Magarum É Bruxa Kilsa Kilmaza É Berebekan Kataban Berebekan Kataban Kikera É Venha beber na tua Verna Tietil Sou Vika E até a próxima Tchau 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 Tchau